As imagens desse telão são da Triunfo Concebra, a concessionária que administra os pedágios das BR-060 e 153 em Goiás. Os funcionários ficam de olho em ocorrências como acidentes e veículos estragados e garantem socorro para quem passa por ali. Durante o feriado, 400 funcionários estarão nas rodovias. Contando com o centro de controle equipado e preparado para qualquer eventualidade. Tudo isso funcionando 24 horas por dia. Para socorro, basta ligar 0800 060 6000. As imagens também são compartilhadas com a Polícia Rodoviária Federal, que em feriados prolongados atua para garantir a redução do número de acidentes graves e mortes nas rodovias federais. A Operação Proclamação da República, da PRF, começou na última sexta-feira e vai até o fim da tarde do feriado, dia 15 de novembro. Nossos policiais estarão em campo para fiscalizar todas as infrações possíveis e essa é uma das mais preocupantes. Dirigir alcoolizado é um fator prepoderante para muitas mortes e para muitos acidentes graves. Nas rodovias estaduais, o reforço de policiais nas barreiras começou no sábado e vai até terça-feira. A expectativa é de movimento tranquilo. Mesmo assim, os motoristas precisam fazer a sua parte. Ter uma atenção especial na questão da sinalização. O pessoal que for utilizar a carretinha, a famosa carretinha, estar atento na questão da iluminação. Também o respeito, a questão das placas existentes, respeitar os sinais, ultrapassagem em local proibido também é uma questão que a gente também bate muito nesse sentido. O pessoal ficar atento nessa questão. Cadeirinha, sempre estar utilizando a cadeirinha com as crianças aí e viajar descansado. Cadeirinha, sempre estar atento nessa questão.